Bom, bom dia, sou meu passador aqui de quadros. A gente vai passar algumas mensagens rápidas, antes de mais nada é um prazer estar aqui com vocês, para depois deixar espaço para o meu amigo poder complementar. Então, toda a nossa discussão hoje vai ser sobre parâmetros de sucesso, acho que esse que é o ponto principal, a gente viu na apresentação do colega que ele usava muitos parâmetros país contra país, nós contra concorrência, nós contra outras concorrentes, a gente vai falar bastante disso. E para pensar nisso eu lembrei de uma, minha avó era mineira, uma mulher muito, muito simples e muito inteligente, mas de pouca cultura, e ela falava naquele linguagem atípico mineiro e às vezes, quando eu comecei a escrever, ela olhava para o meu caderninho de caligrafia e dizia assim, está feio demais, né? E aí um dia eu falei para ela assim, vó, está melhor? Ela falou, é, está melhor, mas e miel é bom? Que é um pouco essa frase, né? Às vezes é melhor, mas é bom ou não? Como é que você compara? Como é que você ancora uma melhora em algo que você fez na sua experiência de usuário? Então, a gente vai falar bastante disso durante a apresentação. Ô louco! Vamos lá, então, antes de começar o primeiro parâmetro. No ano passado, teve aquele outro congresso e eu apresentei três quadros que eu só vou falar o resumo hoje. A primeira coisa é que, ainda que os celulares tenham crescido muito, em termos de acesso, a venda, muitas vezes, ainda é feita no desktop, está certo? Para lembrar disso, porque senão a gente vai tudo para o mobile e esquece que, ainda no final das contas, o momento da verdade é muito notebook, enfim. Mesmo nos Estados Unidos acontece o mesmo, o que está em azul é o tempo gasto em desktop e o que está aqui é o tempo, os dólares gastos em desktop, vocês percebem uma grande diferença, isso eu já apresentei no ano passado. E a terceira informação é que, mesmo com todo esse crescimento, toda essa hype aí do mobile, isso aqui é uma informação do EBIT, do Pedro, dos colegas lá, a gente ainda tem por volta de 23% a 25% aqui do tráfego aqui, em termos das vendas, em termos de atos de compra e não de valor, porque o valor do desktop ainda é mais alto. Os produtos mais complexos, eles ainda preferem olhar mais em mobile. Está certo? Então, calma lá, a primeira coisa é, está crescendo muito, ainda é muito importante, mas não esqueçam do desktop. A tendência do mobile, por outro lado, ela é absolutamente clara. Esse dado da GFK mostra o quê? A cor amarela são as vendas de smartphone no Brasil ano a ano, 2006 a 2016. A cor, talvez eu vou chamar de verde, escuro aqui, é tablets. O azul mais claro, desktop e o azul mais escuro, notebook. A tendência é clara, se a gente for pensar em tela, a venda de telas é muito mais por aqui, está certo? Acho que essa informação todo mundo já tem, a dimensão que eu não sei se vocês têm, é grotesca o domínio do smartphone, nesse caso. Outra coisa que caminhou ao mesmo tempo foi a qualidade. Então, a qualidade dos smartphones cresce, cresce muito rápido, a tecnologia que rapidamente cresce. Então, só para vocês terem uma ideia, esses parâmetros aqui são considerados hoje parâmetros de qualidade. Quando a gente pensa nas vendas da indústria no Brasil, a gente percebe que câmeras de altíssima resolução, 16 giga, quadro-core, etc., é quase que o novo normal. Quer dizer, aproximadamente 70% das vendas do último trimestre do ano já foi feita em produtos de altíssima qualidade. Então, isso também permite uma melhora na experiência do usuário mobile. Tudo bem? Então, muito mais tela com a qualidade chegando bem rápido. Então, isso é inexorável. Esse aqui é um dado da B2W digital do terceiro trimestre, do quarto trimestre saiu ontem, a apresentação já tinha vindo aqui para vocês, hoje teve a conferência de imprensa, não sei se tem alguém do B2W aí, uns números bem interessantes no Q4. 52% das visitas até o terceiro trimestre tinham sido por dispositivos móveis. No quarto trimestre ficou em 51%, no ano ficou em 49,5%. Então, um crescimento aqui de 15 pontos no ano, então realmente teve um crescimento bem alto na parte de mobile. 3,6 milhões de downloads, sendo que no último trimestre, 2,1, o número ano, acho que foi em 5,7. Então, no último trimestre, lógico, tem porquê, porque as pessoas querem fazer uma compra, muitas delas baixam uma vez só e depois apagam do celular, a gente vai falar um pouco mais disso. E, finalmente, na visão aqui da B2W, é uma experiência de compra mais fluida. Então, não vamos discutir mobile, só lembre da primeira informação, desktop segue sendo ainda bastante importante. E aí começa aquela questão de, bom, o quanto é mais importante naquilo que a gente faz ou não. Isso aqui é um dado da Flurry, então aqui diz, bom, quais são as sessões em apps? Quantos lançamentos de apps foram feitos durante o ano e o que mais cresceu? E o que a gente percebe aqui no Brasil, o que mais cresceu ainda foram as compras. Então, estamos num momento ainda muito grande de crescimento. A gente vem, ainda que a venda do e-commerce tenha crescido 7%, segundo os colegas da EBIT, com o mesmo volume de venda, a gente tem um lançamento, as pessoas estão buscando muito mais, até por uma questão de crise, tá certo? Lembrando da situação que o consumidor vive, eles estão lá buscando coisa, buscando informação, buscando preço. Então, esse aqui é o maior crescimento aqui. Vou falar sobre o segundo parâmetro, que é de desinstalação, outro dado interessante. Esse dado aqui vem da AppsFlyer e mostra o Brasil como um dos países com maior nível de desinstalação do mundo. Ainda que o mundo, quer dizer, dentro desses países, tá? E aqui que a gente observa, o que é uma coisa que também é bastante óbvia, que você tem aqui três países latinos com alto nível de desinstalação, a Rússia também, depois você tem o nível médio e o Brasil acima de 50%. Aqui a Ásia bastante menos, os Estados Unidos também. Tem sim uma questão de qualidade do aparelho ainda, ainda que a tecnologia esteja crescendo bastante, o nosso aparelho, comparativamente, é um aparelho mais simples e muitas vezes tem um peso no próprio aparelho que ele não sustenta. A gente, no estudo nosso da JFK, que é parte do que a gente está apresentando hoje, quando a gente pergunta para as pessoas, já que vocês conhecem bastante, quais são as principais razões para desinstalar, tem a questão do uso, que aqui é sempre a primeira, e a segunda questão é espaço. O que é interessante observar aqui? A gente sabe um pouco isso no estudo por tipo de aplicativo, por aplicativo, por bandeira. E olha que interessante, o não uso vai de 40% a 60%, basicamente, as pontas. E a questão do peso vai de 14% a 38%. E eu, só por curiosidade, porque a gente faz isso para viver, a gente trabalha com informação, eu peguei apps das pontas, 14% a 38%. E quando você vai para ver o peso deles no celular, eles têm o mesmo tamanho, 11 MB. O que vale a percepção, está certo? Não tem nada de diferente, ele tem o mesmo peso. Então, tem alguma razão aqui que a pessoa desocupava muito espaço. Será que é porque ele é mais lento, a pessoa acha que é mais pesado? Então, aqui tem uma discussão bacana, que às vezes a pessoa verbaliza uma coisa, mas não é a vida real, tá? E aqui tem outra questão do lento. Olha que interessante, a média do lento aqui é por volta de 8, 9, 10, mas tem alguns aplicativos que tem 20% lento, um deles a gente estudou depois, a gente vai falar um pouco dele, a lentidão. Outro ponto importante, excesso de notificação. Time de vendas, presidente, diretor financeiro dizendo, precisa vender, desnotifica, puxa, etc. E às vezes a pessoa fala, cansei, não quero mais saber disso daqui. E finalmente a falta de promoção, produto, a pessoa não está com o sortimento adequado. Então, todos esses aqui, quer dizer, cada aplicativo tem uma razão específica, tá? E isso é uma coisa bacana de vocês também, imagino, que conhecerem, ancorando mais uma vez no que acontece na indústria como um todo. Aquela questão do Candy Crush e do app da Avianca, que o colega comentou há pouco. Ainda que existam diferenças entre sites e apps, tem algumas semelhanças importantes. Os drivers de acesso são fundamentalmente os mesmos. Pesquisar preço e comparar preço versus loja física. Isso, assim, a diferença de números é muito pequena. O que acontece nesse ano é que pesquisar preço disparou, né? As pessoas foram muito mais pesquisar preço do que antes. Eu acho que tem isso, inclusive, no próprio relatório da EBIT, em nosso caso também aqui. A qualidade, ou seja, o nível socioeconômico das pessoas que compraram no e-commerce nesse ano foi melhor do que no ano anterior. Nesse ano, 2016 versus 2015, porque simplesmente o dinheiro sumiu da classe C1, C2, reduziu muito o dinheiro, a verba discrecionária aí, e ficou muito mais uma compra também ABC1, tá? Então, isso aqui segue igual. Comprar produtos, obviamente, ainda que tenha aqui um nível diferente. E a terceira questão é buscar informação. Tem uma certa diferença quando a pessoa quer, como eu comentei antes, para vendas complexas, de itens mais complexos, que necessitam uma comparação, aí o desktop aumenta bastante versus o outro. Por que eu estou dizendo isso? Um pouco do que o colega também da Vianca comentou. Entre site responsivo, um bom site desktop e um aplicativo, depende muito do tipo de indústria que você está, do segmento que você está. Pode ser que para livro seja uma coisa o teu foco, e pode ser que para letra eletrônica seja outra, tá bom? Porque efetivamente as pessoas trabalham diferente por segmento. Olha que interessante nesse estudo nosso, as cestas são bastante semelhantes entre produtos comprados e abandonados, então os comprados, eletrônico, eletrodoméstico, vestuários, enfim, nessa sequência, e entre site e aplicativo não tem muita diferença. Então, no caso de execução entre os dois, é muito parecido. Quando a gente vê produtos abandonados também, entre um e o outro não tem muita diferença, o que acontece, lógico, que as compras mais caras, elas são mais abandonadas, faz todo sentido, tá certo? Então, em termos de compra e abandono, tem. Às vezes a gente trata isso como abandono, e essa é outra questão. Será que isso é um abandono, ou será que é isso uma parte natural do processo? Olha que interessante aqui a influência econômica no processo de abandono. Você tem nos perfis de compradores aqui, 50% aproximadamente, aqui 42, classes A, B e 1, e no perfil de abandonadores, mais da metade é na classe B2. É abandono? Não sei se é abandono, talvez seja simplesmente parte do processo. Eu tenho que pesquisar mais, porque eu tenho menos renda, portanto eu saio mais, eu entro mais no seu site, e saio mais no seu site sem nenhum problema. Aqui é interessante observar que os aplicativos no geral, têm uma classe social um pouco mais alta. E finalmente, quando a gente conversa com as pessoas, logo depois que elas saíram dos sites ou dos apps, por que que abandonou? Mais uma vez, muito parecido. Preço, promoção, depois frete e entrega. Sobre frete e entrega, só uma coisa interessante, vocês já conheceram o modelo de uma empresa chamada Enjoy? Enjoy, em inglês? Alguém conheceu o modelo da Enjoy? Sugiro que vocês entrem, vale a pena, é bem interessante. O que eles estão fazendo agora? Eles estão fazendo um modelo de entrega, em que um especialista da Enjoy vai entregar o produto na sua casa. Então, para produtos mais premium, ele vai, ele instala para você, ele conecta coisas que você tem em casa com aquele aparelho. Então, um modelo bem interessante para quem gosta de conhecer novos modelos de e-commerce, chama Enjoy. E a questão, mais uma vez, do Apenas Pesquisando, que é aproximadamente um terço. Então, de novo, a própria questão do abandono. Ah, minha taxa de conversão é 2%, vai, média daqui. Tudo bem, qual é a qualificação? Por quê? Quais são as razões e como é que isso se compara, mais uma vez, com a concorrência? Olha aqui, a gente descobriu isso aqui também. Mais de dois terços das pessoas que abandonaram, nunca compraram. Então, fica aquele desespero. Perdi a venda? Talvez não. Talvez você foi parte de uma jornada e tudo bem. Quer dizer, o ponto é, como é que é isso comparado aos meus colegas da indústria? Como é que é isso comparado a outros segmentos do e-commerce? E por isso que a gente debate bastante a questão de ter uma visão de painel. Por que eu estou dizendo isso? O e-commerce é tão rico de dado, que muitas vezes a gente fala 90% dos nossos dados. E pouco do que acontece na concorrência, seja indireta ou seja direta. Essa aqui é a mesma informação. É a questão do e-mior é-bão. Para terminar a última parte da apresentação aqui, que é um pouco essa questão do parâmetro pouco explorado. Experiência do usuário ou user experience? Vocês vão dizer, imagina, isso aqui é super explorado. Tem razão, mas tem uma visão que a gente acha que é parcial. Hoje, a experiência de usuário é medida, muitas vezes, dentro das empresas. Vocês fazem os testes A, B e vê o que melhorou e etc. Mas nós, a GFK, a nível global, sentíamos falta de um índice que fosse, ou seja, online, que você não tivesse que fazer estudos, que você pudesse pesquisar a todo momento, que fosse amplo, que fosse grande, que não fosse só específico de alguma coisa, que fosse validado, que tivesse uma relação com vendas ou com brand equity e que fosse simples de aplicar. Para nós, no nosso entendimento, tem uma diferença importante entre o que é usabilidade e experiência de uso. Usabilidade é uma parte da experiência de uso, certamente. Mas tem outras coisas da experiência de uso, que são elementos emocionais. O colega falou em love index, né? Quer dizer, como é que a pessoa se relaciona com aquilo? Como é que ela visualiza? Volto naquela questão. O site que era visto como o mais pesado e o mais leve tinha o mesmo tamanho, tá certo? Então, são coisas que são intangíveis para o consumidor. A gente acredita, então, tanto em experiência, que é parte aqui da usabilidade, emoção e estética. E o que a GFK, então, fez? Na Alemanha, em conjunto com o Instituto, que é da própria companhia, quer dizer, uma fundação, desenvolveu esse estudo, fez uma validação internacional, vou explicar um pouco como é que ele é agora. E o que a gente faz? No momento em que a pessoa sai do seu site ou do seu aplicativo, dispara-se dez perguntas para ela. E essas dez perguntas têm a ver com essas três coisas, eu vou comentar um pouco mais na frente. Faz uma pergunta para ela se ela concorda ou não com aquilo. E essa métrica pode ser uma métrica única para toda a indústria. Então, vocês vão ver agora como é que ela se compara entre segmentos, entre aplicativos e entre sites, e entre abandonadores e compradores. Essa aqui é a validação. Esse número é tão sensível que aproximadamente 0,1 na média de mudança, na média desse score, gera uma variação de 1,3 na força de marca, no brand equity. Então, ele tem uma correlação aqui bastante grande com isso. Então, é um índice bastante sensível. Vocês vão olhar agora o quão sensível era os próximos quadros. Eu vou seguir na baladona para a gente ter tempo depois de ver aqui a conversa com o Gustavo. Então, já falamos aqui, usabilidade, utilidade e estética. Então, a gente aplicou esse modelo em sites e apps líderes no Brasil. A gente escolheu cinco segmentos. Os segmentos são esses, então vai uma livraria, um marketplace ou um plug and play, um pure play, uma loja comum, uma mais focada em ativos esportivos, um supermercado e eletroeletrônicos. Então, a gente foi atrás dessas empresas, fez um estudo sobre elas e aqui, então, estão os resultados que a gente vai apresentar agora. O primeiro dado. A diferença entre apps e sites, ela é pequena no total, em termos desse score, está certo? Porque a gente vai chamar a partir de agora de UX score. Então, a diferença, os sites têm 3,98 de UX score, no total de cinco, e os apps têm 4,4 no total de cinco. Bom, mas você falou 20 minutos para dizer que é tudo igual? Calma, eu vou chegar lá, eu prometo. A primeira coisa é, entre abandonadores, entre quem não comprou, entre quem entrou e não comprou, os números são novamente muito parecidos. 3,85, 3,87, diferença mínima. A diferença é a capacidade que os apps têm de encantar. Enquanto o site é uma questão já um pouco mais transacional, os apps têm a capacidade de encantar e também, lógico, desencantar, está certo? Então, olha aqui essa diferença, aqui é bem grande já, mesmo para uma média que é basicamente a mesma, você tem uma diferença bem grande entre quem efetivamente compra naquele aplicativo. Está claro isso aí? Tudo bem? Abandonadores, usuários, app, site. Perfeito? Vamos lá. A gente avalia, então, dentro de usabilidade, facilidade de aprendizado, de operação, o quanto tem de fit meu com aquele site ou com aquele app, a inspiração que é usar aquilo, o quanto inspirador é usar e a questão de look and feel, a parte visual. Então, o que a gente fez aqui? Vamos falar só de compradores agora. Qual é a grande diferença entre sites e apps? Deixa eu sair da frente aqui para o colega poder tirar as fotos. A grande diferença, então, lembra aqui atrás, só para relembrar, desculpa voltar, entre compradores, a gente tinha uma diferença de 0,2, aproximadamente aqui, está certo? 4, 4, 4, 2. E aqui a gente tem uma diferença que chega a 0,3 e a quase 0,4. A grande diferença, a parte visual, a parte de usabilidade, quer dizer, se a gente ficar só em usabilidade, a diferença não é tão grande. A grande diferença está no emocional. A grande diferença está no momento em que eu falo o que esse site tem, umas coisas novas muito legais. Ele realmente me inspira, ele é inspirador. Eu uso e me sinto empolgado de ver tanta coisa nova que ele tem. Isso não tem a ver com AB, com métrica dura, isso tem a ver um pouco com comportamento humano, está certo? Então, entre compradores, os aplicativos têm a grande diferença aqui. Entre abandonadores, aí a usabilidade é o grande ponto. Porque se eu estou, no caso aqui do site, eu tenho aquela telona, né? Então, mesmo que eu seja muito bom de navegar, eu estou vendo lá. A hora que eu entro no app, lógico, aí a usabilidade é bem importante. Então, relembrando, os scores eram muito parecidos, 387, 385, se não me engano, era quase nada o número, mas aqui você tem 11, 0,11 de diferença, 0,13 de diferença, etc. Então, no caso dos apps, aí sim, a questão da experiência, ela tem um peso muito maior. Para os abandonadores e para os compradores, é a questão da paixão, é me inspirar aquilo. Tudo bem? Está claro a diferença? Abandonador, comprador? E o que empolga um e o que irrita outro. Entre os segmentos, então, novamente, pegamos marcas líderes em cada um. Aqui estão os UX scores de cada um. Então, o supermercado é o que tem o menor UX score. E a livraria é o que tem o maior UX score. E eles estão, eu diria que tem três grandes blocos, né? Supermercado, eletroeletrônicos. É muito curioso essa nota aqui, se vocês soubessem a empresa, porque realmente tem investido bastante nisso aqui. Artigos esportivos. E aqui, de novo, a loja mais genérica comum, mas é o monstro aqui, com 4.11. Quando eu vou para os apps dessas mesmas lojas, aí eu tenho uma inversão completa de valor. Eu tenho o supermercado, ainda que pareça incrível, o supermercado com a melhor nota nos apps versus os outros. Não é incrível isso? Talvez porque o que ele resolve seja totalmente diferente do que o outro esperava que resolvesse. E é o fato, tá? A gente que conhece o site. Um ponto bem importante aqui, nós vamos depois falar desses dois segmentos. Mas quando a gente foi perguntar, foi entender o porquê que aquele site não ia tão bem, a parte negativa, a gente percebeu que na livraria era uma questão mais visual. É interessante porque a pessoa não via aquilo como tanta qualidade pela parte visual. Ele parecia pobre, por assim dizer, que é algo que você também não mede só com usabilidade. É uma questão mais de feeling. Quando a gente fala dos artigos esportivos, era aprender a usar. As funcionalidades eram um pouco complicadas. E quando a gente fala de funcionalidades, aqui no Marketplace, aí tinha uma questão de todas as funcionalidades, era difícil mudar de tela, etc. E lá nas razões para ter, como é que chama, apagado ou borrado do celular, esse aqui era um dos sites com o maior número de lentos, tá? Ok? Tudo bem até aí? Porra, totalmente diferente. Então, mais uma vez, no caso da livraria, é um índice de, tem uma busca muito grande, muitos itens para comprar, mas ele é um índice que você não tem, é um produto que você não necessariamente tem que entrar em tanto detalhe. Então, para mim, faz sentido que o aplicativo tenha aqui uma visão maior. Eu deveria investir mais nisso, porque ele, teoricamente, é simples de comprar. Por outro lado, a gente não tem esse caso neles. Por favor. A gente tem os dois. A gente tem os dois. Tem até uma quebra, mas a gente tem os dois. E tem uma diferença que eu vou mostrar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Mas aqui, eu diria que é mais ou menos como está sendo hoje. metade a metade. Tem até uma quebra entre os dois, mas aqui são os dois juntos, tá? Então, falamos bastante da parte soft. É muito engraçado, porque esse mercado de e-commerce é um dado super numérico, estatístico, né? E aí, uma frase que o Gustavo falou, e todo mundo fala a mesma coisa. Você está propondo, então, uma abordagem mais soft? Não tem nada de soft. É super duro. É número. Mas é que a gente está tão acostumado com um monte de métrica dura, que é aquela coisa do dia a dia, que a gente acha que isso é uma métrica soft. Não é. Ele é um estudo duro de números estatísticos sobre isso. Mas vamos integrar com as métricas duras, então. O que eu estou chamando de métrica dura? Aquilo que todos vocês sabem de cabeça, o quanto que está, o quanto que visitantes, alcance, usuários únicos, cliques e afins, tá? Com a diferença em que a gente insiste na questão da visão do todo. Cada vez mais. Os painéis que dão para vocês uma visão do todo. Porque, às vezes, a gente entra numa piração de dizer que eu estou crescendo mais do que eu deveria em tal canal, e, na verdade, é o canal inteiro que está crescendo mais devagar do que você gostaria, tá? Isso aqui é um estudo que a gente tem, na verdade, em parceria com a NetQuest, que é uma empresa do grupo chamada Nétrica. Então, olha que interessante agora. Como é que a gente lê esse quadro? Tudo que está em azul é site, tudo que está em verde são aplicativos, e depois aqui vai aparecer o que você perguntou de mobile e desktop. Aqui é só acesso mobile, tá? Nesse caso aqui agora é só acesso mobile. Então, a gente tem duração por visita, número de visitas e duração do usuário. Então, olha que interessante, no caso dos artigos esportivos, aqui comparado com o Marketplace, então, lembrando, o Marketplace ia bem melhor ou foi bem melhor no UX Score. Ele tem uma duração de visita, diria que razoavelmente parecida, o número de visitas um pouco melhor também, é razoavelmente parecida, então, uma duração de usuário, diria que razoavelmente parecida. Quando a gente vai para o aplicativo, as duas marcas perdem em relação ao que elas tinham no site, tá certo? Mas olha que interessante, ela consegue ainda assim aumentar muito o tempo da visita, aqui aumentar mais ou menos 50% a duração na visita, vocês vão ver depois que este número é muito parecido à experiência do desktop, tá certo? E nesse caso aqui, ele aumenta basicamente o dobro. Então, aqui aumenta um pouco mais o tempo da visita, bacana, a pessoa teve um pouco mais de tempo ali. Mas olha a diferença que foi conseguida nisso aqui. O número de visitas, isso aqui foi dezembro, tá? Isso é importante dizer. O número de visitas que esta empresa conseguiu com acesso através de app é muito maior, ela aumenta quase duas vezes e meia e essa aqui aumenta pouco menos de duas vezes. Então, como consequência, o que acontece? E eu que segurava esse cara no acesso mobile no site, há quatro minutos em média aqui, segurei ele por 20 minutos no site naquele mês. Pode ser muito, pode ser muito, eu não quero que ele tenha tanto tempo, mas pode ser que seja o ideal para aquele segmento onde a pessoa quer buscar mais informação. Então, de novo, olha a diferença que o Access Core, quer dizer, eu tinha uma performance melhor aqui em site em várias coisas e acabo tendo uma performance que às vezes é um tanto pior por detalhes. Quando eu cruzo isso, aí falando o que você tinha me perguntado, olha que interessante quando eu falo do desktop. Então, o que as duas empresas conseguem? Mais ou menos equiparar a duração da visita no desktop com o aplicativo, o que é bacana, elas voltam para as suas métricas, aqui também muito parecido. O número de visitas embaixo é muito parecido, desktop e app, o que realmente dispara é o número de visitas que eles conseguem aqui com esse aplicativo nessa loja de artigos esportivos no geral. Então, de novo, se eu estou olhando o meu dado aqui, eu digo, puxa vida, estou igual ao número de visitas, mas o vizinho do lado está conseguindo três vezes mais, por que é isso? O que ele tem diferente? Qual é o Yucas Score dele? O que ele tem lá dentro? Qual é a parte que mais apaixona as pessoas? E novamente a mesma coisa, aqui eles tinham 14 minutos de duração por mês, vão para 20 e esse aqui sobe um pouquinho mais. Está claro? A questão de você olhar só o seu versus a referência. Para terminar, a questão de unique users de cada um, então, não, na verdade, unique users, o que eu ia mostrar aqui de unique users é fundamentalmente que no site, esse site aqui, no marketplace, tem 60% a mais de unique users ou teve no mês, no aplicativo tem 30% menos. Então, efetivamente, houve uma troca muito grande de alcance que ele também conseguiu com o aplicativo. Tudo bem? Está claro? Então, acho que o resumo é isso. E melhor é bom, a vantagem é essa, na hora que você adota a métrica padronizada, já junto com métricas duras, você consegue o quê? avaliar, como é que você está valendo? Quer dizer, no tempo que você faz evolução do teu site ou após mudanças imediatas, como é que isso mudou? Eu consigo ver entre propriedades, se você tem quatro marcas dentro do próprio grupo, você consegue olhar entre as propriedades para saber o que vai melhor ou pior, você consegue comparar a tua concorrência no Brasil indireta ou direta e, fundamentalmente, também para targets distintos. Então, em resumo, acho que essa é a mensagem que a gente queria passar. Legal? Agora, eu vou passar a bola para o colega aqui. Obrigado, gente. Aplausos para o Felipe. Obrigado, Felipe. Bom, quando o pessoal troca os slides. Bom, gente, eu vou tentar, eu vou trazer para vocês o tempinho que a gente tem ainda, uma visão complementar o pouco que o Felipe trouxe para a gente dessa avalanche de números super, super interessante. Dados super atualizados, recentes, o que é fantástico. Uma visão um pouco mais prática, alguns números que acho que são relevantes para a gente pensar no dia a dia, porque eu acho que, no final das contas, acho que todo mundo aqui já deve ter um site mobile. Tem alguém que ainda não tem um site mobile? Ainda não tem? Todo mundo tem, né? E aplicativo? Quem já tem aplicativo? Quem também já tem um aplicativo? Olha, já tem mais ou menos uns 10% aqui. 10% mais ou menos. Legal, bacana. Bom, então, assim, eu não preciso, eu tenho certeza que eu não preciso convencer ninguém sobre a importância e relevância de mobile. Acho que vocês ouviram o dia inteiro hoje sobre mobile, 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 e com certeza amanhã vocês vão continuar ouvindo sobre isso. mas eu acho que vale a gente reforçar alguns pontos porque, no final das contas, vocês têm um monte de coisa na mão de vocês e uma decisão atrás da outra para se tomar. Onde eu coloco mais dinheiro, em que mídia, em que canal, em que parte da equipe eu invisto, quem eu contrato agora, quem eu não contrato. E acho que o meu ponto aqui é trazer para vocês o quanto realmente mobile tem que ser uma prioridade daqui para frente, se já não é. A primeira delas, quando a gente começou a trabalhar e pesquisar e se aprofundar nessa história de mobile, é que, definitivamente, se você tem um e-commerce, busca, ferramentas de busca é importante para você, certo? E a busca, ela já é absolutamente dominante no mobile. Esse é um dado de 2015, para quem ainda não sabe, em 2015, outubro de 2015, logo, logo está fazendo dois anos, saiu oficialmente no Wall Street Journal, de que no mundo inteiro, no Google, já haviam pessoas buscando mais via mobile do que desktop. Isso é 2015, então eu já estou contando notícias de que já realmente já passou. Isso no Brasil também já é uma realidade, já existem pessoas no Brasil pesquisando, usando o Google, mais via mobile do que desktop. Esse rapaz, que infelizmente já não faz mais parte do time do Google, saiu recentemente, meados do ano passado, mas até então, durante os últimos 20 anos, ele foi a cabeça pensante da ferramenta de busca Google, num evento, pouco antes dele sair do Google, ele disse isso, num evento, quando perguntaram para ele quais são hoje as prioridades do Google, e ele falou, são três coisas, mobile, mobile, mobile. Hoje no Google, todo o desenvolvimento de interface de resultado de busca, ela é primeiro desenvolvida para a experiência mobile, e depois ela é pensada para desktop. Então assim, o Google, que é a empresa que é, todo mundo conhece, já existe todo um direcionamento, um posicionamento e um foco, primeiro que a gente chama hoje do mobile first, o Google é uma empresa mobile first. Antes de ela fazer qualquer desenvolvimento, qualquer aperfeiçoamento das ferramentas, dos produtos deles, eles pensam primeiro na experiência e no resultado que isso vai trazer no mobile, porque eles já entenderam de que o consumidor, o cliente dele, que somos nós, que utiliza as ferramentas de busca, é um consumidor mobile. para quem faz SEO, eu acredito que todos vocês aqui devem fazer ou pensarem em fazer ou já fizeram SEO, bom, um SEO também dentro do Google, que é a ferramenta de busca dominante no Brasil, o SEO é hoje, o foco é mobile, se você não colocou isso na sua pauta de SEO ainda, você precisa olhar isso com atenção. Já existe uma divisão da ferramenta dentro do Google, onde existe um algoritmo pensando em mobile, e um algoritmo pensando em resultados não mobile, ou seja, desktop, tablet e outras interfaces. Social é mobile, Facebook que é a maior plataforma de social media, 90% do tráfego é mobile e 80% de toda a receita que o Facebook gera hoje vem de ads para mobile. O shopping, bom, o shopping é mobile, aqui no Brasil ainda não existe uma maturidade no nível lá de fora, mas com certeza os números indicam que nós estamos indo para o mesmo caminho na mesma direção. Eu trago um caso para vocês, trazendo um pouco dessa parte prática, dessa marca de moda que eu confesso para vocês que eu não conheci até ouvir esse case em uma conferência lá fora, chamada True Religion, eu não sei se alguém conhece, mas é uma marca de moda muito focada em jeans. E um dos diretores contou isso em uma palestra, de que quando ele chegou lá, isso faz mais ou menos três anos atrás, não faz tanto tempo assim, ele chegou lá e a empresa ainda não tinha nenhuma ideia de mobile. Só que isso na hora chamou a atenção dele, porque mesmo sendo três anos atrás, ele pelo menos já tinha uma consciência muito grande de que como sendo uma marca fashion, com um público jovem, feminino, com a maioridade desse público jovem, feminino, ele já se deu conta de que obviamente deveriam existir parte desse tráfego, parte dessas vendas que ele tinha no site hoje, naquela época, vindo de mobile. E o que ele fez foi muito simples e é o que eu tenho falado muito por aí e conversado com muitos nossos clientes. A maioria das respostas começam pelo nosso Analytics, começam pelo nosso programa de métricas, pelo nosso software de métricas. E o que ele fez foi tão simples quanto isso aqui. Todo mundo já viu esse relatório, não viu? Quem usa Google Analytics ou usa alguma ferramenta similar, deve ter, eu espero que tenha visto isso, porque se não viu, a gente precisa conversar depois dessa palestra. Esse é o relatório real-time de usuário de visitas real-time dentro do Google Analytics. E aqui, lá do esquerdo, como vocês podem ver, tem uma barrinha colorida, fantástica, super fácil de se entender. E nesse case aqui, a gente pode ver que 57% naquele exato momento que eu tirei o print, esse aqui não é o case americano, esse aqui eu tirei de um dos GA's que a gente tem acesso lá na agência, 57% de todas as visitas naquele momento já era mobile. Então assim, acho que no Brasil nós também já temos um consumidor que é na sua maioridade mobile. E o que ele fez? Ele simplesmente pegou esse relatório, colocou numa tela não muito menor que essa aqui e colocou na sala principal onde a maioria das pessoas transitava dentro da empresa dele, dentro da True Religion. E aí ele convidou, um pouco tempo depois, as pessoas começaram a se dar conta de que essa barrinha estava bem para o lado do celular. Naquele caso, 75%, isso três anos atrás, eu tirei esse print ontem, então você vai ver que realmente nos Estados Unidos eles estão um pouquinho, a tendência é que esteja um pouquinho na frente, mas o que é isso é que ele com um simples relatório que estava totalmente à disposição de todo mundo, ele começou a criar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas. E um pouco tempo depois eles contrataram uma agência de design e o engraçado foi que a agência de design ele não brifou proporcionalmente sobre qual a primeira interface eles deveriam fazer, eles apresentaram uma interface desktop, ele mandou os caras na hora voltarem para o trabalho e mandou em anexo o relatório de mobile dizendo, acho que vocês têm que dar uma olhada nos números antes de sair fazendo design de interface para a gente. E aí os caras voltaram algumas semanas depois com esse site que vocês estão vendo aqui que é o site mobile atual deles. E hoje eles são uma empresa totalmente mobile first, não só na questão de interface, muito na questão de conteúdo que eles produzem, muito conteúdo que eles produzem, mas também torna na parte de pensar a mídia, pensar a presença da marca no digital. Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar do case da Reunter, não? Basicamente a Reunter propõe uma experiência de loja física completamente diferente do que vocês, para quem não conhece que vocês já viram, que é utilizando, que é empoderar o consumidor através do aplicativo. A pessoa entra na loja, puxa o seu celular, eu teria um vídeo aqui, mas a gente resolveu correr um pouquinho, eu tirei o vídeo, mas depois se vocês quiserem dar uma olhada, eu posso mandar para vocês. Basicamente a pessoa tira o seu celular do bolso com o aplicativo instalado, ou instala o aplicativo da Reunter, cria a sua conta, cartão de crédito e na loja vocês têm os produtos, como você pode ver aqui pendurados, espalhados pela loja, todas elas têm um tag, você escaneia o produto, você escolhe o número do produto, você se encaminha para o provedor mais próximo e a peça daquela roupa vai estar esperando você ali para você experimentar. Ou seja, aí você gostar do produto, você paga pelo produto no aplicativo, você põe o produto na sua sacola e você vai embora sem falar com nenhum ser humano. Isso é um case já de alguns anos atrás. Eu não sei até que estágio eles estão hoje, mas essa é uma, não essa moça aqui, mas a dona, a CEO do negócio é uma ex-diretora da Amazon. É um caso muito interessante, vale a pena dar uma olhada para quem não conhece. Bom, bom, Gustavo, ok, eu entendi que está funcionando, os gringos estão funcionando, está dando certo, mobile é uma prioridade. Por onde é que eu começo? Bom, existem muitas ferramentas interessantes para a gente começar a trabalhar, olhar e entender o quanto mobile deve ser prioridade para a gente no nosso dia a dia. A mais óbvia delas é o Analytics que eu já mostrei para vocês. Deem uma olhada com calma no Analytics de vocês. Olhem o que está acontecendo lá. Mas dentro das ferramentas, deixa eu falar para vocês uma coisa que a gente conseguiu construir nesses últimos anos observando esses cases, não só os cases internacionais, mas os cases nacionais também. O que eles têm em comum? O que a gente observa em bons resultados de lojas virtuais no mobile? Bom, nenhum deles é mágica. São basicamente muito bom senso, mas facilita a gente ter a coisa organizada no papel. Então, a primeira coisa é tempo de carregamento. Tempo de carregamento é igual à taxa de conversão, gente. Se vocês ainda não somaram as duas coisas, parem um pouquinho e realmente coloquem isso na cabeça de vocês. Tempo de carregamento é igual à taxa de conversão. Quanto menor o tempo de carregamento do site de vocês, melhora a experiência. Melhora a experiência aumenta a taxa de conversão. E todo mundo sabe aqui que melhor taxa de conversão é igual ao faturamento, é igual à receita. Design simples e intuitivo. Bom, claro que isso é uma frase aberta. O que é um design simples e intuitivo, Gustavo? Daqui a pouco eu vou trazer algumas ferramentas que vão ajudar vocês a chegar nesse design simples e intuitivo. Fotos e banners de alta resolução. Não é porque você está fazendo um site mobile ou uma versão de mobile que o seu conteúdo, as imagens do seu conteúdo tem que ser versões reduzidas daquele conteúdo. Muito cuidado com isso. A gente viu algumas coisas por aí que são assustadoras. Você tem que ter um conteúdo tão bom quanto se não melhor no mobile. mesmo com o desafio do tempo de carregamento. Mas é possível fazer. Pouca ou nenhuma paginação. De novo, experiência. Continuamos falando de experiência. E amanhã é o dia inteiro só sobre experiência, gente. Busca fácil e acesso inteligente. Acho que está para todo mundo aqui que é usuário de mobile. Acredito que todo mundo é ou que já comprou via mobile. Todo mundo já comprou via mobile aqui? Alguma coisa? Mãos para cima. Eu sei que vocês não estão cansados ainda. Olha aí, todo mundo comprouver o mobile. Todo mundo concorda que o campo de busca no mobile não tem uma importância completamente maior, diferente no mobile do que no desktop. Então é óbvio que o design, qual é que você for fazer sua interface ou tentar melhorar ela, você tem que dar atenção para o seu campo de busca. Ele tem uma relevância muito maior no mobile do que ele tem no desktop. Por mais que ele seja importante no desktop e ele é, no mobile a sua loja precisa ter um campo de busca realmente que funcione e que entregue resultados consistentes. De novo, conteúdo, conteúdo em formato e profundidade adequado ao contexto. É aquela coisa, na home você tem um conteúdo, na página de produto é outro tipo de conteúdo, a questão de profundidade desse conteúdo é outra. Checkout Expresso e formas de pagamento expressos como tipo PayPal e outros e outros no mercado. Então, tudo isso, se vocês forem dar uma olhada, o pessoal está tirando foto e você ir da frente. Estou atrapalhando aqui. Mas depois eu posso mandar os slides, gente. Não tem problema. Só vocês pedirem para a Vivi que a Vivi manda por e-mail para vocês. Ferramentas. Eu já falei umas 4, 5 vezes de analítico, mas se eu tiver que repetir mais umas 10, eu vou repetir. Esse, para quem nunca viu, é o relatório aqui, visão geral. Estão vendo aqui? Dispositivos, modos de visão geral. Eu cliquei na aba aqui em cima que diz e-commerce e aqui a gente tem desktop, mobile e tablet. Você pode comparar a sessão, receita, transações, valor médio, pedido, taxa de conversão, tudo. Então, é comparar, gente. É olhar, comparar e tomar uma decisão no dia a dia do que tem que ser prioridade. E não ficar ouvindo o Gustavo dizer para vocês que é mobile, é mobile, é mobile. Está lá escrito no analítico de vocês. Por onde é que a gente começa? Bom, por que não ouvir direto da fonte? Essa é uma ferramenta gratuita do Google, onde você pode fazer um teste de o quanto amigável, mobile, friendly é o seu site. Você pode fazer esse teste agora. E o que o pessoal geralmente me pergunta é, bom, mas qual é a referência para eu dizer que meu site é ótimo? É difícil dizer, mas você tem que ser pelo menos melhor que a sua concorrente, não é verdade? Se você está concorrendo no mercado com essas marcas, você pelo menos tem que oferecer uma experiência melhor do que a sua concorrência. Faz sentido? Então, teste, teste os seus concorrentes também e tome a sua própria decisão. O mais legal também é que ele aponta os itens que você pode trabalhar por ordem de prioridade. Então, você sabe por onde começar. Então, tipo, não tem que quebrar a cabeça. a receita do bolo já está mais ou menos pronta. E aqui, para o pessoal que é desenvolvedor e quer aprofundar um pouquinho mais, o Google também tem um guia, não só uma ferramenta para te dizer aonde a coisa pode ser melhorada, mas ele tem um guia. Se você vai desenvolver hoje ou você está precisando desenvolver melhor o seu site mobile, ele tem um guia onde ele abre para você no detalhe como melhorar a experiência mobile do seu site. Optimize.ly para testes A, B e multivariável onde você pode testar diferentes interfaces e variações da interface, o cor do botão, o título, o conteúdo. Existem diversas ferramentas de teste A, B. A Optimize.ly eu não sou só do Optimize.ly mas é uma das ferramentas mais interessantes, mais fáceis de usar. Mas pesquisem por ferramentas de teste A, B. Vocês têm diversas. Essa é uma muito tranquila de usar, muito fácil. Atualmente, essa é uma das minhas favoritas pessoalmente. Quem é que usa Hotjar? Maravilha. Gente, Hotjar tem, ele basicamente filma o seu usuário navegando no seu site. Você consegue ver o mouse do cara e você vê que o cara está perdido e te dá uma agonia, uma frustração e você quer chutar mas aquilo é um filme e não dá para falar com a pessoa. Você quer falar com a tela e fala, cara, clica, é aí, clica, pelo amor de Deus, é aí, é frustrante, mas ao mesmo tempo é um negócio que abre os olhos da gente. E eu desafio vocês, se alguém de vocês que não está, eu estou usando ainda, abrir uma conta nesse negócio, instalar isso no site de vocês, rodar essa ferramenta durante alguns dias, observar os filmes dos usuários de vocês, tentando usar o site de vocês, vocês não aprenderem nada, nenhuma melhoria que possa ser feita, eu pago o primeiro mês de vocês nessa conta. vocês podem me procurar depois no app, eu dou o cartão de vocês, se vocês não aprenderem nada, vocês me mostrem, eu pago o primeiro mês de vocês, fica 60 dólares por mês. Eu duvido, porque é realmente um negócio que abre os olhos da gente. A gente acaba presumindo muitas coisas sobre o nosso site e a gente não tem noção do que as pessoas passam para conseguir fazer o que a gente gostaria que elas fizessem quando elas estão visitando o nosso site. Essa ferramenta é fantástica. Teste de usabilidade remoto, eu me lembro no começo da internet, quando eu comecei há 200 anos atrás, para fazer testes de usabilidade com seres humanos, a gente tinha que contratar uma empresa especializada, seres humanos, uma salinha, computadores, o negócio custava um zilhão. Hoje existe teste de usabilidade remoto, fantástico, custo lá embaixo e ainda tem um feedback super interessante sobre pessoas reais usando o site de vocês. Então, assim, não tem desculpa para a gente não tirar as nossas próprias insights, porque a gente está todo mundo convencido de que a gente tem que melhorar a experiência do nosso site. Afinal das contas, gente, mobile, na minha visão, ele é uma ponte entre esses dois mundos. Então, não existe mais essa divisão, na verdade, de off, on, de mobile, desktop. Nós estamos constantemente desconectados, constantemente online. O Google fala muito do anytime, anywhere, mas é isso, o nosso consumidor, ele está anywhere e ele está conectado o tempo inteiro com esses dispositivos maravilhosos no bolso. Vamos a perguntas? Se tivermos, temos tempo para duas perguntas. Vamos lá? Pode levantar também, vai ficar mais fácil. Está no fundo, ali no meio? É. É ele. Tem no fundo depois também, ali um colega. Olá, boa tarde. Eu vi na sua apresentação, Felipe, falando sobre o tempo que o consumidor acabou ficando dentro do app. E eu queria entender se a qualidade tem a ver com isso, se ele não ficou lá de forma ociosa, se o aplicativo ficou lento e ele acabou insistindo em continuar dentro do app. Eu não tenho aqui isso, mas a gente consegue avaliar o quanto de transações ele fez, quantas páginas ele visitou dentro daquele mesmo, de novo, por combinação de métrica. E aí você tem, mais como o próprio Gustavo falou, essas questões você poder olhar, testar o seu próprio. O que a gente consegue aqui é dar a referência macro com essas métricas que são de mercado e depois na hora que você tem que olhar o seu, aí faz falta olhar aquele específico. Neste caso, a gente sabe que teve muita visita em muitas páginas naquele mesmo momento. Então, a gente acredita que era um processo de busca e não uma questão de lentidão. Neste caso específico, tá? Mas pode ser outro caso que tenha isso daí. Não parece ter sido o caso nesse aqui. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Eu sou a Luísa do Gimba. A questão é, você apresentou alguns estudos com referência a comparativos mobile, desktop. Existe algum estudo, algum apontamento que você observou, algum case com relação ao comportamento do consumidor PJ ou B2B para o mobile? Ou a gente ainda pode pensar muito ainda está muito virado para o desktop. Por que da pergunta, de repente, para ajudar a contextualizar? A gente vende material de escritório, o nosso público no geral é 80% PJ. Existe um crescimento que eu acompanho no Bendito do Gráfico lá todos os dias. A gente já tem o site mobile e estamos naquele impasse. Vamos para o aplicativo ou não vamos para o aplicativo? E aí o impasse é justamente por que a pessoa vai comprar para a empresa dela repor cartucho, papel e aí vai e vai baixar o aplicativo no celular pessoal dele? Então, existe algum movimento ou fora ou está no Brasil com relação a isso para dar uma luz? Tá bom. Então, a primeira coisa é que tem bastante empresa que acredita nisso que você falou como um fato de que os donos se for dono, especialmente no teu caso pelo tipo de produto que você vende, você tem desde pequenas lojas, tem um mercado informal inclusive pequeno, grande, né? de papelarias, etc., que compra no teu canal. Nesse caso, o dono e o comprador é a mesma pessoa, né? Então, nesse caso, para mim faz todo sentido. Você quase tem um processo de refil com ele. Aquele modelo de assinatura que é mais comum hoje em dia, no teu caso faz todo sentido. Abro uma assinatura anual e eu estou comprando direto. Esse estudo era consumidor final, mas não tem nada que me diga que não possa ser usado porque os conceitos de é bonito ou não, é algo que me inspira a comprar mais ou não e é fácil de navegar são universais. Mas eu não descartaria o fato de que especialmente com os teus produtos, pelo pouco que a gente conhece, vale muito a pena pensar nesse modelo assinatura dono principal comprador. Por isso, então, de novo, depende muito do caso. Você está pensando que eu acho que é normal, você está pensando naquele comprador corporativo de empresas maiores. Um comprador, por exemplo, de uma empresa média que compra material de escritório para a sua empresa. Estou pensando em outro canal, que é o canal que compra com você e revende, de repente pode ser bom para o aplicativo. vai, enfim, teria que testar um pouco. Mas, Luiz, o que você vai ter no aplicativo que você não consegue oferecer no site mobile? Diferencial para convencer ele a baixar mais ou aplicativo? É isso aí, é um serviço adicional, quase que um processo de refil, né? Isso é bem bacana. Lá no fundo ali, acho que tem o velho. Oi, eu. Lá no fundo. Tudo bem. Qual a visão de vocês em relação a aplicativos nessas novas funções tipo Geolock, Geofence, nessa parte, essas novas funções de aplicativos mundialmente, o que vocês enxergam como diferencial de aplicativo? Nada a você. Bom, o que a gente tem visto, não precisa nem ser mundialmente, aqui mesmo, tem uma grande empresa desse mercado nosso aqui que hoje em dia está fazendo lançamento de filmes usando vários dos processos. Primeiro que ela localiza as pessoas com hábitos de ir ao cinema, então ela tem uma base que investiga isso e manda, se não me engano, nas terças-feiras antes do fim de semana de lançamento, um trailer, um videozinho para que você possa assistir. Na quinta-feira, ela pega as pessoas que transitam durante a semana próximo de cinemas e manda um reforço e aí, agora como mensagem, sem o vídeo. Ó, veja isso. E no final de semana, sábado e domingo, no que você está perto de algum cinema, ela fala, ó, se você entrar agora tem uma sessão às três da tarde. Então, como sempre acontece nesse business, não é nem uma questão de tecnologia, mas é como é que eu consigo usar isso para a demanda que eu tenho. Por exemplo, a demanda da colega pode ser outra forma. Mas acho que, eu não sei se eu saio da tecnologia e penso na jornada dessa pessoa. Pô, avisei por vídeo porque é bacana, vídeo gera atração. Relembrei por uma mensagem, puramente a segunda é uma mensagem, mas a terceira quase que faz um push para ela no que ela passa perto. É matador. Essa rede de cinema aumentou, a pessoa que recebe isso é 140% mais propensa a assistir aquele filme do que aqui não. Não é 40, hein? É 140, ou seja, multiplica milhões de vezes o hábito de ir ao cinema dessas pessoas. Não sei se eu respondi o que você perguntou, mas é um caso concreto. Não sei se o Gustavo quer... Acho que no final das contas, resumindo na minha visão, é de que a tecnologia em si não quer zenar. É como a gente utiliza ela, né? E essa é mais uma... São duas tecnologias que nos ajudam a ser mais assertivos na comunicação. Basicamente é isso. Algo mais? Mais alguém? Então é isso, gente. Cerramos por hoje. Obrigado. 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 Obrigado.